Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então galera, hoje é o seguinte, hoje eu vou dar a minha opinião aqui que muita gente me pergunta entre Piner MVHS218BT com JBL Celebrate 100. Qual que é a melhor opção? E aí a gente vai analisar alguns pontos aí, beleza? Mas antes, se você não conhece o canal, já deixa aquele like, se inscreve para fortalecer a gente aí. Pessoal, seguinte, uma paradinha no vídeo aqui. Para falar com vocês, para quem estiver precisando aí de comprar algum componente de som automotivo. Se puder, conferir o preço com os meus links aí. Eu já estou deixando na descrição de alguns produtos, tá? Se você ver que o preço é bacana, você dá essa moral, compra aí com a gente, tá? É pelo site da Amazon, é tudo muito seguro. Você entra pelo link, já é redirecionado direto para a Amazon, tá? Se você tem conta, já vai aparecer a sua conta. E se você ver que não tem o produto que você quer aí na lista, é só você pedir aí nos comentários, que eu vou lá, gero o link e mando para você, beleza? Se você achar que o preço compensa, dá essa moral aí para a gente invertir o que a gente ganhar aí de comissão no próprio canal aqui. Tem muita gente que me pede aí. André, faz um review aí do aparelho H-Tec, E-Tec, Taig, vários outros. E galera, se eu for comprar todo o aparelho para fazer review, fica inviável para mim. Mas se a gente conseguir gerar esses recursos aí, já facilita, né? Então, dá essa moral, se precisar, pelo menos confere o preço, né? Quem sabe o preço está bacana, você compra aí pelo nosso link, beleza? Valeu, obrigado, tamo junto. Então vamos lá. Galera, lembrando, aqui é a minha opinião, tá? Tenho experiência já aí com o seu automotivo há vários anos. Então, para quem vai comprar aí e está pensando em decidir, vai algumas dicas aí. Vamos começar aqui com o JBL. JBL, solta a frente, tá? Como o Pioneer, né? Então é frente destacável. Tem Bluetooth, aqui também tem Bluetooth. Tem entrada USB, aqui também tem. Tem a saída auxiliar, né? Entrada auxiliar, aqui também tem. JBL, tem entrada para cartão de memória SD, tá? Por trás da frente. Você retira a frente para colocar o cartão. Aqui já não tem. Então aqui tem uma opção a mais, né? E rádio aí, aqui rádio AM e FM. Aqui somente FM, tá? Então, galera, vamos falar agora de custo-benefício. Enquanto este carinha aqui sai aí na internet, na faixa aí de R$250, o Pioneer já sai na faixa de R$400, por aí. Então, já pesa bem na balança aí, né? Equalizador deles, galera. Todos os dois só tem equalização de Bass e Tribble, tá? Que é graves e agudos, somente. Tem o loudness, tá? E tem as pré-definições já definidas, tanto da Pioneer, tanto da JBL. Aí você pode escolher em você equalizar ou deixar já as pré-definidas, como por exemplo, rock, jazz. Eu não me recordo qual as pré-definidas deles, tá? Galera, outro ponto que pesa muito pra você comprar um deste ou um deste em relação a um outro, é que eles não têm controle remoto, tá? Então, o que que acontece? Não pegam controle longa distância. Nenhum deles tem a saída WR, que é a saída para controle de volante. Certo? Então, não tem como ligar também o controle longa distância JFA Headline. E também não tem como usar o convencional, porque eles não têm o receptor na frente de controle. Então, não tem como colocar controle longa distância. Eu estou até para pegar um MVH-S218BT na troca de um MVH-S7000BR, que o cara faz questão de usar o controle longa distância. E aqui não tem como. Se eu pegar, eu vou fazer um comparativo dos dois, porque está para chegar para mim o JBL, tá? Já deve chegar semana que vem. Se eu pegar um VH-S218BT, eu vou fazer o comparativo de sonoridade aí, para vocês terem ideia. Então, vamos lá. Para quem não faz questão de controle, quer um rádio só mesmo para funcionar dentro do carro, interno. Minha opinião, se eu fosse comprar hoje, vou colocar num carro para usar só com os alto-falantes originais, eu não preciso de controle nem nada. Eu optaria por comprar o JBL pelo valor, tá? Pelo valor. Porque, galera, de resto, eles se equivalem bem, tá? Eu já testei JBL aqui, tem vídeos aí no canal. Já testei 218BT, eu já usei uma vez no carro. Sinceramente, eu não sou muito fã deste aparelho da Paynex. É um aparelho de entrada bem fraquinho, tá? E aqui o JBL, que se equivale com ele, bem mais barato, né? E ainda eu tenho a opção de entrada de cartão de memória, tá? Que eu posso colocar e ele fica escondido atrás da frente, né? Eu posso deixar de usar o USB, que às vezes a gente coloca ali um pendrive maior. Dependendo, você pode quebrar. Igual eu tenho um filho de dois anos e meio, que ele não para quieto dentro do carro. Às vezes, se você não usar o pendrive pequenininho, eu até uso o pequeno. Mas se colocar um pendrive grande e esbarrar, quebra o pendrive, quebra o porta USB, às vezes, quebra lá dentro da placa, né? Então, a opção aqui a mais do cartão SD é bem válida também, tá? Tá aí, galera! Mais um vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já está ligado àquela moral. Deixa aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto demais! Aquele abraço!